Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Galera, sejam todas e todos muito bem-vindos aqui para essa nossa aula em formato de live. Digam boa noite para eu saber que vocês estão aí me vendo, me ouvindo. Olha só, a Saninha ali perguntando, Mari, tá melhor? A Júlia tá melhor? Gente, dei um balão hoje, né? Dei um balão hoje, tia Júlia. Tinha uma aula hoje com a galera da comunidade para dar uma aula de alongamento e acordei meio travada. Eu tenho uma herda de disco, né? E aí ontem eu dei uma abusadinha, passei e fiquei das nove da manhã até às dez da noite, praticamente, na frente da câmera e aí deu uma travadinha. E aí eu já acordei meio travada, bem dolorida ali, mas já tô melhor, tá? Fiquem tranquilas, eu tô melhor. Não fiz academia, não fiz nada hoje, só fiquei sentada, então já tô bem melhor. Mas bora lá! Bora, 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 bora porque hoje a gente vai falar de medo, medo de girar. Quem é que tem medo de girar aí, gente? Eu já tive medo de girar, muito! Já tive pânico de girar. Vamos entender hoje tudo sobre o medo de girar e principalmente como é que a gente faz para vencer esse medo, né? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Sejam todas e todos muito bem-vindos para o nosso programa de aquecimento. Esse aqui é o décimo episódio, foram já essa semana dez aulas em formato de live. Pra quê? Pra te preparar, pra te aquecer pra nova era da bailarina do de verdade, que é um evento online, gratuito, que vai acontecer do dia 17 a 23 de outubro. Nesse evento eu vou te mostrar como é possível você dançar o seu primeiro solo em menos de três meses com confiança e com graciosidade. Mesmo que você nunca tenha feito balé. Sim? Vou te mostrar como é possível a gente evoluir tão rápido em menos de três meses. E pra quem faz balé, esse evento ele é fantastique, porque tudo novo, tudo novo, novo, novo. É tudo inédito. Sim, então você não pode perder. Pra quem é meu aluno também tem que assistir o evento, porque com certeza vai ter informações ali que vão ser valiosas pra vocês, tá bom? Tô vendo lá, Aline, hashtag bailarina adulta de verdade. Isso aí, quem já sabe o que significa bailarina adulta de verdade, desce a hashtag ali, porque assim a gente pode e merece ser uma bailarina adulta de verdade que dança com confiança e com graciosidade. E pra isso a gente precisa vencer esse medo de girar pirueta, porque senão as coisas não vão acontecer não, né? Tá, com medo o negócio não acontece. Pra quem me conhece, eu sou a Mara, eu sou fisioterapeuta, eu sou professora de balé, especialista em adulto. Eu ajudo mulheres comuns a se tornarem bailarinas adultas da vida real. E pra isso, a gente vai hoje falar sobre o medo de girar. Vamos lá, primeira coisa, o que é ter medo de girar? O que é girar? No balé a gente tem vários movimentos que são giros. A gente tem lá um detornezinho simples, né? Um suteni. A gente tem chanê, né? A gente vai se deslocando de um lado pro outro. A gente atravessa a sala lá, girando. Sim, aqui eu tenho um chanê. Esses movimentos que eu acabei de mostrar, tem uma questão neles. Quem tem medo de girar chanê ou suteni? É muito difícil a pessoa ter medo de girar chanê ou suteni. Por quê? Eu tô com dois pés no chão, né? Se eu tô com dois pés no chão, aí deu orgulho e eu abaixo o pé. Acabou, né? Aí a gente não tem tanto medo. Agora, existem outros giros no balé, como, por exemplo, o piquê. Piquê tour, que é quando a gente faz o giro com uma perna só. E aí a gente pode ir se deslocando também. Tem a pirueta, que quando a gente sai de um bia e a gente não faz piquê. A gente sai de um bia e gira. E aí, esses giros que a gente tem um pé só no chão, costuma ser os giros que mais causam medo, estranheza, receio nas bailarinas adultas. E a gente vai conversar sobre isso hoje. O que que acontece? Qual é o impacto que tem quando a gente tem medo de girar? Você já parou pra pensar qual o impacto disso? Primeiro que, falou em pirueta, já dá aquele arrepio que você fala. Ai, meu Deus, é melhor eu ficar lá no fundo. Tem como eu ser uma bailarina confiante e graciosa com medo? Não tem como, né? Não tem como. E aí, a gente começa a se limitar. Quando eu sinto medo, né? Eu começo a me limitar. Tem coisas que eu não me arristo. Tem coisas que eu não vou fazer. E eu já vi muitas bailarinas adultas se negando a girar a pirueta. Não, não. Ainda não tô pronta pra girar a pirueta. Tudo por quê? Tudo por conta desse medo. E o medo, além dele te limitar, você não conseguir, né, ir avançando no balé, porque você vai parar ali, não vai fazer uma pirueta, você não vai fazer dupla, não vai fazer três. Você fica parada ali. Além disso, ele fala pra você mesma que você não é capaz, né? Se eu tenho medo de girar a pirueta e eu não giro, automaticamente meu cérebro entende que eu não sou capaz de girar a pirueta. Se eu não giro a pirueta, eu também não sou capaz, então, de realmente dançar balé. E aí, a gente começa a vir com um monte de questionamento. Então, o medo é uma das piores coisas que uma bailarina adulta pode ter. Seja ele de girar a pirueta, seja de encarar um palco, seja de prestar uma audição, qualquer tipo de medo que você possa ter, ele vai limitar você. Mas existe uma outra coisa que acontece quando a gente tem medo de girar, especificamente de girar agora, que é a cascata de erros. O que é a cascata de erros? Quando a gente vai fazer uma pirueta, a gente vai lá, né? E prepara uma linda, maravilhosa e se coloca pra pirueta. Sim, e daqui, girei e desci. Quando eu tenho medo, eu começo a produzir uma cascata de medo. Eu preparo, já preparo mais ou menos, já não tomo nem de cantar direito. Aí, eu dou aquela respirada. Aquela embolida seco. Coloco uma quarta bem grande, pra ter impulso. Meu bumbum já foi lá pra trás, meus dedos da mão já... Como eu posso dizer disso? Eu viro um monstrinho, meu ombro já tá lá atrás, ó. Já tô toda torta. Toda torta, toda cagada pra girar. E aí, daqui, é que não vai sair nada ali. Nada mesmo. Quanto mais medo a gente tem do giro, mais a gente intuitivamente tenta se proteger dele. Então, eu coloco uma quarta grande, eu deixo meu bumbum ir pra trás. Eu tento me preparar como se eu fosse pra guerra. Cuidado. Essa cascata de erro faz aumentar cada vez mais o seu medo. Porque toda vez que eu produzo esses erros, o meu giro não vai sair. Então, o fato de eu ter medo faz o meu corpo se comportar de uma maneira que impede meu giro de sair. Meu giro não sai e aí eu reforço. Ah, por isso que eu tenho medo de brilho, porque não gosto de brilho, porque eu não saio, eu não consigo. E aí, fica nesse ciclo permanente. A gente precisa vencer esse ciclo. E eu vejo muitas bailarinas tentando vencer esse ciclo do medo, né? E aí, tentando vencer essa questão de... Tentando perder o medo de girar. Só que quando a gente tem medo de alguma coisa, normalmente quando a gente tem um impacto com algo que a gente tem medo, né? A gente tem três reações. A primeira reação pode ser a fuga. Imagina que você tá sendo assaltada. Deus nos livre. Mas imagina. Alguém já foi assaltado aí? Tem gente que na hora que se coloca nesse estado de risco, né? O medo, ele mostra que eu tenho risco naquilo. A primeira reação é fugir. A segunda reação que uma pessoa pode ter é querer lutar. É querer ir pra cima. E a terceira reação é ficar paralisado. Numa situação de perigo, qual dessas reações você costuma ter? Fugir, lutar ou ficar paralisada? Uma vez eu fui assaltada. Eu tava indo trabalhar de madrugada, tava indo pro hospital. Era acho que quatro e meia da manhã. Fui pro ponto de ônibus pegar ônibus. Tava eu, cheguei lá no ponto de ônibus, tava eu, tinha dois caras sentado. Sentei no ponto de ônibus. Nisso veio um outro cara e chegou perto de mim e falou, me dá seu celular. E eu fiquei exatamente como eu tô agora. Com o celular na mão, sem conseguir me mexer. Dura. O meu corpo ficou paralisado. Eu não tive a reação de fuga. Eu não tive a reação de luta. A minha reação foi ficar paralisada. Então, por que eu tô contando isso pra você? Porque isso é fisiológico. O nosso cérebro, ele vai reagir, diante do perigo, ele vai reagir de uma dessas três formas. Sempre de uma dessas três formas. Quando a pirueta, ela é um risco pra mim, o meu cérebro vai reagir dessa mesma forma. Vamos entender como é isso na prática? Normalmente uma pessoa que tem medo, a primeira reação que ela tem é tentar fugir ali da pirueta. E como que ela foge? Ela desiste. Ela desiste. Ela até, às vezes, tem a bailarina que desiste mesmo e fala, não vou fazer. E tem a bailarina que até vai pra pirueta e fala, não vai sair, eu já sei. Ela já desistiu. É o jeito dela fugir daquilo. Ela não quer passar por aquilo, ela nem sobe na minha ponta. Tem a outra bailarina que o instinto dela é lutar. E aí ela vai lá e ela... Então, essa pirueta não sai, meu Deus, mas eu tenho pânico dessa pirueta. Eu vou vencer ela. Vou, 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 vou. E aí ela tenta, ela tenta na garra, na unha fazer a pirueta. E o que acontece com essa pessoa que tenta na unha? Se ela não tiver o conhecimento que ela precisa pra estudar a pirueta, ela não vai fazer isso aqui. Eu vou, eu vou girar. E aí é onde ela começa a colocar de novo cascata de erros. E tem a bailarina que paralisa. Que ela não sabe o que fazer. E aí ela simplesmente finge que esse medo não existe. E aí ela vai lá, coloca a parte dela, tal. E aí, hoje não deu. Mas ela nem assume pra ela mesma que existe o medo da pirueta. Então, primeiro ponto. Se você tem medo de girar a pirueta, tenta entender como é que você lida com isso. O que você costuma fazer na hora da pirueta? Aqui, aí eu, ótimo. O que você costuma fazer na hora da pirueta? Ah, eu tento de qualquer jeito. Ah, eu já sei que eu não vou conseguir. Então, eu praticamente nem tento. Ou, ó, eu finjo que esse medo não existe. E tá tudo bem. Vamos lá. Qual que é a melhor maneira pra gente vencer o medo de girar a pirueta? Isso eu tô falando baseado em tudo que eu já vivi. Primeiro, baseado em quanto eu já superei do meu medo de girar. Quando lá atrás, há muito tempo atrás, eu tinha, assim, medo de girar. Principalmente na ponta. Quando você coloca a ponta, fica pior ainda. Porque você fica mais alta. E aí eu tinha medo de girar. Mas, além da minha experiência, de tudo que eu já vi, de alunos que passaram por mim, que tinham medo de girar. Qual que é a primeira coisa que precisa ser feita? Primeira coisa é você aceitar o seu medo. É sério. Fala, cara, eu tenho medo dessa jossa de pirueta. Aceite, assume pra você que você tem esse medo. Por quê? Só na hora que você aceita, que você sabe, que você reconhece que você tem medo daquilo, é que você passa a ver aquilo com mais cuidado. Senão, a gente finge que tá tudo bem. Fingir que tá tudo bem não vai resolver. Então, ok, eu tenho medo da pirueta. Agora, eu vou entender por que eu tenho medo da pirueta. Por que a pirueta parece ser uma ameaça pra mim? E você se engana em achar que é porque ela nunca sai. Na verdade, na verdade, um dia ela quase saiu, mas quase deu ruim ou deu ruim. O que é quase dar ruim ou dar ruim? Cai de bunda, né? Vou lá, faço a pirueta e aí na hora de descer, meu Deus do céu. Pronto. Aqui eu gerei um trauma. Por mais que eu levanto e falo, não, tá tudo bem. Por mais que eu esteja sozinha em casa. Eu sozinha em casa, aquilo ali me traumatizou. Porque eu não tenho controle sobre aquele movimento. E aí, eu fico com medo. E aí, cada vez que eu vou fazer, eu fico com a sensação de que eu vou cair. E se eu cair, eu posso me machucar. Se eu cair, eu posso passar vergonha. Se eu cair, pode ser que eu faça um torce. Pode ser que... Fica passando várias coisas na nossa cabeça. Então, quando eu entendo que eu tenho medo, Primeira coisa, tenta entender por que esse medo acontece. Você já caiu alguma vez? Alguém aí já caiu ali? A Riva Neva falando. Eu já caí duas vezes, me machuquei, mas não desisto. Um dia faço uma ou mais perfeita. Exatamente. E aí, quando eu entendo que Ah, eu tenho medo porque um dia eu caí Ou porque um dia eu escorreguei e quase caí. Aí eu entendi por que eu tenho medo da pirueta. Aí a gente vai começar a trabalhar agora Uma maneira da gente fazer pirueta Sem passar por essa situação de quase cair ou cair. A gente vai entender o que é que faz a gente cair da pirueta. Quando eu entendo que faz eu cair da pirueta Eu evito aquilo e eu já tenho mais confiança de que eu não vou cair. Se eu tenho confiança de que eu não vou cair Aí fica mais tranquilo pra eu encarar a pirueta. Depois que a gente entendeu esse porquê A gente começa a trabalhar esse porquê Aí a gente vai se preparar pra girar. Ok? Então agora, a gente vai fazendo a prática isso. E eu quero que você pense exatamente por que você tem medo. É porque você caiu? É porque você escorregou alguma vez? Sim. Qual é... Às vezes tem pessoas que nunca... Não, nunca caí e não me escorreguei. Só que às vezes a pessoa é tão... Eu vou falar isso com muito amor no coração, tá bom? Não é uma crítica, não. Cada um de nós é de uma maneira, né? Tem bailarinas que são super atiradas e que se jogam. Tem bailarinas que são super controladas. E que só se arriscam a fazer algo Se elas tiverem um pouco de controle sobre aquilo. Só que a pirueta é um dos passos do balé Que é muito pequeno o controle que a gente tem. Por quê? Primeiro ponto. É um pé só no chão. Segundo ponto. É meia ponta. Eu tô com pouco contato com o chão. Terceiro ponto. A perna que vai subir... Ela sobe, né? A perna que vai subir, ela sobe. Ela tá muito longe do chão. Se acontecer qualquer coisa durante o meu giro, eu não sei como eu vou me defender. Principalmente se eu cair pra trás. Porque pra frente eu tenho a mão. E aí a gente vai lá e começa a fazer balé. E a primeira pirueta que o raio dos professores apresentam pra gente E eu também apresento pros meus alunos, tá? É o quê? A pirueta anterior. Aquela que eu giro para trás. Eu giro virando para trás. E aí a sensação de que eu vou cair de bunda é gigante. Então, ó. Vamos entender. A pirueta, ela é um monstrinho que pode sim nos causar medo. Por quê? Eu tenho pouco contato com o chão. A minha outra perna tá muito alta. E além disso, quando ela me olha, eu giro pra trás. Eu não sei o que tá acontecendo lá atrás. Me dá a sensação de que eu vou cair de costas. E aí começa a vir o medo. Aí eu já tenho o primeiro contato com a pirueta sim. Vou lá fazer a pirueta. Já tô meio por receio dela. Na hora que eu faço, eu dou uma escorregadinha na hora de parar. Ou eu caio de bunda. Aí fechou o ciclo do medo. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um treino pra vencer o medo da pirueta. Como que funcionaria esse treino? Primeiro ponto. Você vai precisar de uma cadeira ou de uma barra. Sim. Use o encosto da cadeira. O assento da cadeira tá lá pro outro lado. Ok? O primeiro degrau que a gente precisa vencer é o degrau de subir na meia ponta ao ponto de chegar no eixo. Porque se eu tenho medo, eu faço pouca força pra subir. E aí eu tento girar aqui, ó. Eu tento girar aqui, ó. Eu não tô no eixo. E aí eu já vou pro giro caindo no eixo. Então a primeira coisa que você precisa consertar na sua pirueta é chegar no eixo. Porque se você chegar no eixo, não vai dar a sensação de cair. Você não vai tá caindo. Se eu tô fora do eixo, eu tô caindo. E aí, o que você vai fazer? De frente lá pra sua cadeira, se não tá no encosto da cadeira, vai colocar uma parte na posição, afundar o plié. Desse plié a gente vai afundar mais um pouco e subir. Imagina que as minhas pernas é uma mola. Sim. Eu pressiono essa mola, tô fazendo o plié. Tô pressionando no final. Eu pressiono mais pra ela conseguir me empurrar ao ponto de eu chegar no eixo. Então eu tô no plié, afundo e subo de uma vez. Pra conseguir chegar no eixo. Essa é a primeira coisa que você precisa treinar. Da quarta posição, afunda e vem pro eixo. Você vai começar a treinar de frente pra barra, de frente pra cadeira. Tô lá na quarta, afunda e vem pro eixo. Duas mãos na barra, duas mãos na cadeira, tá? Afunda e vem pro eixo. Ah, parece que eu tô chegando no eixo. Segunda parte. Afunda, vem pro eixo, tira a mão. Ah, cheguei no eixo. Não, tirei a mão, já perdi o equilíbrio. Ok, volta. E aí você vai fazer isso até a hora que você percebe que tá fácil chegar lá. Por quê? O nosso eixo tá aqui. Quando eu faço a meia ponta, esse eixo transfere pro outro pé. Ele vai vir pra cá, ó. Tô aqui, afundei, eu pliei aqui, agora meu eixo vai vir pra cá, ó. Drop. Sim, eu tenho que mirar em cima dessa perna aqui. E aí, essa transferência de eixo é um trabalho que a gente precisa desenvolver. Se eu tenho medo de fazer isso sem a barra, eu não vou ter coragem de me empurrar pra lá. Então, primeiro treine a barra. Depois que você treinar na barra, o que você vai fazer? Treinar de lado pra barra. Aí eu vou lá, vou colocar minha quarta posição, vou fazer com a perna. Coloquei minha quarta posição aqui, afunda e vem. Quarta posição aqui, afunda e vem. Agora, quarta posição, afunda a mola, vem, tira a mão um pouquinho. Ah não, tô chegando no eixo. Beleza, agora o que você vai fazer? Terceira parte. Sem a mão. A mão tá aqui, ó. Tá pertinho de você, fica com a mão aqui pertinho. Tá aqui pertinho, qualquer coisa você vai segurar. Afunda, vem. Ah, meu Deus, segurei, tá tudo bem. De novo, afunda, vem. Ai, consegui, consegui, yes, consegui. Aí eu começo a ganhar confiança de que eu tô chegando no eixo. Que é a primeira coisa que a gente precisa. Quando eu ganho essa confiança, vem a quarta coisa que você precisa fazer. Comemore. 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 Cada pequena conquistazinha que você tiver. Mário, mas eu não girei uma pirueta ainda, tá? Seu cérebro tá a todo momento recebendo de você que, ah, eu não consigo girar a pirueta pra mim, impossível. Eu morro de medo, eu vou cair. Ah, isso é uma desgraça. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Na hora que você consegue chegar no eixo, ele não recebe nada. Ele continua com aquela informação que ele tinha sobre o monstrinho da pirueta. Então, é importante a cada pequena conquista eu comemorar. E comemorar mesmo, pra que meu cérebro entenda que eu tô vencendo o monstrinho da pirueta. E aí, treinamos lá, na barra. Vou sair da barra, agora vou lá na cintura. Tô lá, coloco o bie, afunda e vem. Coloco o bie, afunda e vem. Até a hora que você consegue ficar três segundinhos lá em cima. Tô lá, afunda o bie, fica um, dois e não deu. De novo. Tô lá, afundo o bie, um, dois e não deu. Tô colocando pouca força. Afunda o bie e um, dois, pouca força. Bie, um, dois, três. Agora eu consegui. Ah, então agora tá na hora de eu começar a pensar em girar. Vou pensar em girar? Vou girar aqui? Não, vou voltar pra cá. Sim? Vou colocar a barra lá na frente. E daqui eu vou girar um quarto com a barra aqui, ó. Tô lá, vou afundar, braço de pirueta. Conforme eu virar um quarto de pirueta, vou virar aqui pra direita, essa mão vai vir pra barra. Afunda, sobe. Ah, ok. Desceu. Agora, eu vou girar e vou parar de costas, sem barra. Afunda, desce. Quarta, vou girar e vou parar pro outro lado, sem barra. Afunda, desce. Vou girar e vou pegar a barra com essa mão. Afunda, girei. Sim? Aqui, eu fiz um quarto. Usei a barra em alguns momentos. Agora, o que você vai fazer? Você vai passar a girar meia. Pra girar meia, você vai colocar a barra atrás de você. Porque você vai parar de frente pra ela. Então, eu tô aqui. Quarta posição. Mede lá, tá? Mais ou menos lá. O braço esticado. O braço esticado. Se afasta da barra. Daqui, vou girar. Meia pirueta. Wrap. Segura na barra. Fiquei muito longe. De novo. Wrap. Segura na barra. Desceu. Agora, meia sem barra. Wrap. Desceu. E tá tudo bem. Depois que você fizer isso, é a hora que a gente vai começar a girar sem nada de barra. Um quarto, meia e depois uma. Então, eu tô lá. Sem a barra agora. Eu vou fazer isso aqui. Um quarto. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Eu peguei uma pirueta e tracionei em quatro partes. Agora, eu vou fazer tracionar em meia. Subo aqui e desço lá de costas. Tô aqui. E desceu. Tô de costas, vou descer de frente. E desceu. Agora, eu vou fazer uma pirueta. Tô aqui. E... Giro. Assim. Se depois disso, você ainda estiver terminando o seu giro, assim, ó. Pra trás. Aí você vai treinar a finalização da pirueta. A pirueta é composta por três fases. Dizem que um inimigo, ele só é nosso inimigo se a gente não conhece ele. Porque se a gente conhecer de verdade, ele não precisa ser tão inimigo assim. Sim? Então, faça da sua pirueta um campo de estudo. Vou estudar essa jossa. Vou vencer essa jossa. E aí, sim. O que é a pirueta? A pirueta, a gente tem várias fases. A gente tem a primeira fase, que é a preparação. Então, vou lá, posso ter vindo de um padeguer ou de um negagê. E vou pra preparação da pirueta. Qual é a preparação? Bia. Toda pirueta, andeor, ela sai de um plié. Pode ser em quarta, pode ser em quinta, pode ser em terceira, enfim. Normalmente, bailarinas adultas fazem em quarta. A gente começa assim. Quarta posição, plié. E aí? Primeiro erro que acontece quando a gente tá com medo. Lembra da cascata de erro? Fazer uma quarta muito grande. Quando eu faço a quarta muito grande, até eu chegar lá naquele eixo. Lembra do eixo que a gente chegou? Até eu chegar lá, já era. Eu já perdi o equilíbrio no caminho. Então, aqui é importante eu estar em uma quarta pequena. O que é quarta pequena? A distância de um pé. Ó. Coloquei um pé, virei. Quando eu faço isso, as minhas pernas ficam bem embaixo do meu padeu. Aí eu tenho condições de apertar a mola. Aperto a mola pra subir. Além disso, eu preciso dessa parte aqui de cima do meu tronco, firme. Como é que eu vou girar uma pilheta se tudo isso aqui tá solto, né? Não, mas eu tô segurando lá, mãe. Eu tô segurando lá. Foi pra tudo mandar lugar. Como é que eu deixo isso firme? Primeira coisa. Abdômen contraído. Crescendo as costas. Traciona as costas lá pra cima. Como se tivesse um fiozinho te puxando pra cima. E na hora que você colocar o pilhete. Deixa eu mostrar aqui. Olha bem essa região aqui, ó. Quando eu colocar o pilhete e afundar, eu solto o ar. Aqui eu alinhei minhas costas. Eu fechei as costelas. Aí, abdômen firme, crescendo pro pé, eu tenho um tronco firme. Aqui, eu vou afundar no que eu ia. Aqui é a minha preparação do abdômen. E aí, essa perna do passeio, ela tem que ser tão rápida quanto a sua meia ponta. Uau! De uma vez. Se na hora que eu vou girar, eu tô com medo. Coloco uma quarta grande. Ai, meu Deus. Aí, ainda puxa o ar. Vai girar. Aí, a costela abre, as costas antes da linha. Aí, começa a dar errado, começa a dar ruim. Então, nessa hora da preparação, é a hora mais importante pro seu dia. Se você tem medo de pirueta, se preocupe em colocar o pie. Pensando em mola. Abdômen fechado, solta o ar, fecha as costelas, cresce lá por perto. E daqui, empurra a mola e sobe de uma vez. Aí, vai vir a segunda parte do medo. Porque quando a gente tá lá em cima, a gente não tem nem tempo de sentir medo. Mas é a segunda parte na hora que a gente desce. Como que a gente vai descer? A maior parte das bailarinas que caem da pirueta na descida, caem porque elas pensam em colocar um tom B. Sim. Só que... Mas o professor sempre pede pra terminar em tom B. Tá tudo bem, eu também. Minas alunas sempre terminam em tom B. Só que isso aqui não é um tom B. Por quê? No tom B, todo o peso do meu corpo tem que estar em cima de qual perna? Na perna da frente. Sim, nesse caso. Se eu faço um tom B pra trás, todo o peso do meu corpo vem pra trás. Se eu faço um tom B pra lateral, todo o peso do meu corpo tem que estar na lateral. Não posso estar aqui. Aqui minha perna não sai do chão. Se eu tiver com todo o peso do meu corpo nessa perna, a outra sai do chão. Então, quando eu vou descer, eu preciso descer em cima da perna de base. Tô lá. Girei a pirueta. Fondi. Fondi. Colocou o pé no chão. Todo o peso tá em cima dessa perna. Tô lá. Vou girar na hora de finalizar. Fondi. Coloquei o pé no chão. Agora, se eu penso em tom B, eu levo todo o meu corpo pra trás. E aí, o pé escorrega. Escorregou? Já era. Vai o ciclo do medo novamente. Então, ó. Vamos recapitular. Primeira coisa. Não ignore seu medo. Tá tudo bem ter medo de girar. Principalmente pirueta, que é com o pé só no chão. A outra perna tá longe do chão, né? Se a gente aprender esse pirueta, né, em cupê, que o pé tá aqui pertinho e qualquer coisa eu desço. Mas não. A gente precisa prender ela lá em cima. E aí, é natural sentir esse medo. Principalmente se você já caiu algum dia ou escorregou. Você vai sentir medo mesmo. Tá tudo bem. E eu acredito que, sei lá, a cada 10 bailarinas, pelo menos, por baixo, sinto sem ter medo de girar. A cada 10 bailarinas iniciantes. Então, tá tudo bem. Você não é anormal por isso, não. Tá tudo bem. Ok? Entendeu que você tem medo? Abraça esse medo. Então, beleza. Tenho medo de girar pirueta. Abraçou o medo, então agora a gente não vai fugir. A gente não vai lutar contra. E a gente não vai ficar paralisada. Agora a gente vai estudar. Por que que eu tenho medo? Trabalhar esse porquê. Ai, eu tenho medo porque eu caí. Cara, mas aquela vez que você caiu, você tava girando onde? Ai, não, eu tava tentando fazer pirueta na cozinha de casa. E aí o piso liso escorregou. Cara, pode ter sido o piso, não sua culpa. Né? Lógico que é sua culpa também, né? Porque tem que prestar atenção onde é que eu vou girar, né? Te ajudo. Pode ir em qualquer lugar. Mas, foi um acidente, né? Aconteceu algo ali que tirou do rumo. Então, tente trabalhar esse porquê. Entender porquê. Da onde veio esse medo, ok? Mas, a parte disso, trabalhe pra não cometer a cascada de erros. Na hora que você vai colocar pirueta que você tem medo, vai acontecer isso aqui. A quarta vai ficar grande, o tronco vai inclinar pra frente, o bumbum vai lá pra trás e eu vou torcer o tronco jogando o braço pra trás. Daqui, a sua pirueta não vai sair e você vai alimentar cada vez mais o seu medo. O que eu preciso fazer? Diminuir o tamanho da quarta, encaixar o meu quadril, meu xixi, meu tronco, alinhar meu braço. E é aqui que eu começo a treinar. Primeiro, eu vou treinar a chegar no eixo. Porque se eu tô no eixo, se eu não estou com a sensação de que eu tô caindo, eu vou conseguir girar. Aí, o problema vai estar só em finalizar. Mas, o giro vai acontecer. E aí, depois que a gente trabalhou, do jeito que eu mostrei aqui pra vocês hoje, exatamente como chegar no eixo, eu vou fracionar a pirueta em várias partes. Trabalho um quarto, depois trabalho meio. Pra depois eu começar a girar a pirueta. Eu posso usar a barra pra isso. Mas é importante fazer esse trabalho. E esse trabalho não é um trabalho que se faz em sala de aula. Por quê? De cada dez bailarinas, cinco tem medo. Mas cinco não tem. O professor simplesmente vai dar a pirueta. E aí, você vai tentar vencer o seu medo de pirueta na sua aula. No meio da música de todo mundo, não. Isso é um trabalho pra você fazer em casa a parte da sua aula. Assim como todos os trabalhos de aprender, né? De estudar o balé, estudar os movimentos que você deveria fazer em casa, longe da sua aula. Porque lá na aula eu vou pra praticar. Lá na aula eu vou pra colocar em prática o que eu aprendi realmente estudando. Sim? Então, pense nisso. E ó, comemore. Comemore cada pequena conquista. Saiu um quarto de giro, tem que comemorar. Saiu meio girinho, tem que comemorar. Saiu uma pirueta, mas eu finalizei escorregando, tem que comemorar. Comemore cada uma das suas pequenas, grandes conquistas. Combinado? Dúvidas chejeou. Enfim, vamos lá. Ana perguntou. Dá pra treinar meia direto em vez de um quarto na barra? Dá. Aí vai dependendo do tamanho do seu medo. O que eu quero dizer? Tem gente que tem tanto medo que só de subir, só de treinar meia, meio giro, assim, ó. Já faz assim. Nem sobe. Se esse é o seu caso, treine um quarto. Porque eu quero ver você subindo, ficando e aí descendo. Agora, não, o meu problema é que eu caio no final, beleza? Aí você começa treinando a partir de meia. A Renata perguntou. E quando não se tem andeor, o que fazemos? Olha, estava preparando a quarta. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos supor que o meu andeor, primeira posição, andeor nem que eu sacava, se não é o meu, tá? O meu andeor é aqui. Ok? Vamos supor que, assim, não ter andeor teria que ser assim, né? Aqui a pessoa realmente não tem andeor. Tá? Mas, às vezes, a gente tem um pouquinho, né? Um pouquinho, assim. Aí coloca a quinta, fica aquela coisa assim. Aí coloca a quarta, fica a coisa assim. Tudo bem, vamos trabalhar nesse nível, tá bom? Coloquei um pouquinho. Estou aqui. Quando a gente faz plie, se eu não tenho, né, um andeor rasgado, a minha tendência é jogar o bumbum pra trás. Quanto mais eu jogo o bumbum pra trás, mais o meu andeor fecha. Porque lá dentro do meu quadril, o que é o andeor? Vamos lá. Deixa eu só ver se esse braço aqui, meu braço tá quebrado. Vamos lá. O que que é o andeor? Aqui tá o nosso quadril, aqui dentro, ó, essa cabinha que tem aqui, ó, é a fossa do acetato. Aqui a gente tem a cabeça do fêmur, sim? Então, o osso da minha perna, ele encaixa aqui dentro do meu quadril, lá na fossa do acetato. Quando eu giro o andeor, não é o pé que gira. É esse osso aqui, ó, a cabeça do fêmur, ó, que gira, que faz a minha perna toda girar. Pra gente ganhar andeor, a gente tem que trabalhar alongamento de quadril. É aqui no meu quadril, os internos de coxa, que deixa o meu andeor acontecer, sim? Quando eu faço o plié e jogo o meu bumbum pra trás, esse osso, ele trava. Não consigo girar. Não consigo virar a perna aqui, ó. O osso, ó, fica travado. Ele não consegue girar. Agora, se eu alinho, o meu osso deixa girar. Aí eu ganho mais espaço. Então, toda vez que o meu bumbum vai pra trás, ele limita o meu fêmur de girar. Meu fêmur fica virado pra dentro. Se meu xixi vem pra frente, meu bumbum vem pra frente, aí eu ganho espaço pra girar. Sim, tô lá com o bumbum, não vai. Quando eu direito o meu bumbum, aí eu ganho mais espaço pra girar. O que que eu tô querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, quando a gente faz a nossa quarta posição, o nosso bumbum vai pra trás, não tem como empurrar os joelhos pra trás. Mas, se eu alinho o meu bumbum, eu consigo empurrar um pouco mais, pressionar um pouco mais esse joelho pra trás. Visivelmente, pode ser que você nem veja a diferença. Só que a força que você faz nas pernas vira a força da rola. Eu expliquei agora há pouco. E aí eu tenho a dinâmica pra subir. Então, a questão não é o quanto eu consigo girar as pernas, mas é o quanto eu consigo pressionar os músculos. Se eu tô aqui, a pressão, tenta fazer ali, faz uma parte do meu lado atrás. Empurra o joelho pra trás. Agora encaixa o quadril e empurra. Você sente essa região aqui, ó, se abrindo. Aí eu tenho condições de fazer o efeito mola. Então, não é tanto um problema de andeor. Mas, se você empurrar o seu quadril pra frente, você vai ganhar um pouquinho mais de andeor ali, você vai ganhar mais espaço pra perna girar. E, além disso, você vai colocar a sua perna, a sua musculatura da perna, na condição de fazer esse efeito mola. Ok? A Ana colocou assim, sou do time das que metem a cara, respeitando a anatomia. Obrigada por me ensinar isso, eu achava que eu precisava me quebrar ao meio. Não, né, Ana? A gente não precisa. A Soninha perguntou, existe pirueta saindo da quarta posição com o pé de trás esticado ao invés de estar aqui? Estou numa quarta e saiu daqui, aí seria um tombe, né? Isso aqui é um tombe. Eu posso ter tombe com o pé no chão, como posso ter tombe com o pé de cara. Sim? Andeor, não. Porque eu não tenho como girar pra trás, né? Na andeor, eu vou precisar... Vamos lá, deixa eu colocar a quarta do mesmo jeito. Até daria. É difícil, hein? Eita, pê. Acho que eu não consigo, não. Eu não tenho que me desafiar a essa soninha. Eu acho que ela falou o pé, mas ela está se referindo à perna de trás esticada só, não exatamente o pé esticado. Se for a perna, eu até posso sair daqui, por exemplo, posso fazer um tombe e fazer um giro aqui. Não é comum. Às vezes, uma coreografia, o professor coloca isso e tal, mas não é comum. O que é comum a gente sair do tombe? A gente fazer pirueta andedã. Isso é o mais comum. Quando eu faço andeor, eu saio do pirueta, e quando eu faço andedã, normalmente a gente sai do tombe. Era isso, Aninha, que você perguntou? Eu acredito que sim. E aqui, você percebeu uma coisa muito importante. Às vezes, eu dou uma travada de medo quando puxo bastante o joelho para trás, pois o giro sai com maior velocidade. É, então, a velocidade do nosso giro está nas pernas. Então, a questão não é puxar, deixar de puxar para trás. Ah, eu quero dar menos velocidade, então eu não vou puxar tanto o joelho para trás. Não, a questão é você não colocar tanta pressão na musculatura. Por exemplo, ó, aqui eu vou colocar bastante pressão na musculatura. Coloquei o joelho para trás, bastante pressão e cabeça. Sim, bastante pressão. Agora, joelho para trás, pouca pressão. Então, o joelho, a consciência corporal de puxar os joelhos para trás não interfere na velocidade. Ela dá como sonho de você colocar mais pressão. Ok? E aí, a quantidade de pressão vai vir do plié. Quanto mais eu empurro e, ó, o que eu quero dizer com isso? A quantidade de pressão para o seu giro, ela vai vir do plié. Mas, não significa que se você fizer um pliézão, você vai girar um monte. Não girei nenhuma. Por quê? Eu não coloquei pressão na musculatura. Eu só vou girar um monte se eu apertar o chão, pressionar o chão, empurrar a xixi para frente, aí vai embora. Porque é a musculatura que pressiona. Aí acontece. Eu posso ter esse desenho do demi bem feito sem estar fazendo força com a musculatura. Ok? A Ana também tinha falado que ela... Eu não caí, eu nunca caí. Mas eu fico zureta, mesmo marcando a cabeça, por causa da labirintite. Ah, entendi. Aí causa um desconforto, né? É. A Aline colocou, o que acontece comigo muitas vezes enquanto eu estou treinando é que o meu tornozelo vira. Com isso, a região fica instável e toda vez que eu tento fazer a pirueta, o tornozelo tende a dar uma balançada. Então, a Aline, o que a gente precisa fazer? Fortalecimento de tornozelo. Então, é trabalhar exercícios de fortalecimento para os pés, para a batata da perna. Às vezes, até quadríceps pode ajudar. Sabe? Trabalha o fortalecimento de perna. Que aí vai ajudar a fortalecer a musculatura e gerar um pouquinho mais de estabilidade no seu joelho, no seu tornozelo. Uma outra coisa também é treinar a própria percepção, né? A gente lá no nosso tornozelo tem um monte de tendão e ligamento segurando os ossinhos. Esses tendões e ligamentos, eles têm uns receptores que falam como é que o nosso pé está. Sabe quando você está andando na rua? E aí você vai andando assim, ó. E aí você faz assim. Opa! Quase torceu o pé. Fala assim, né? Quase torceu o pé. Você quase faz um entorce, mas você não chega a fazer. Às vezes entorce grave porque o seu corpo automaticamente voltou o tornozelo. Como é que o corpo volta esse tornozelo? Como é que o cérebro faz isso? Porque o cérebro recebeu uma mensagem lá do tendão, lá do seu tornozelo, falando, ó, deu ruim aqui, me estiquei demais. Automaticamente o cérebro manda uma mensagem para os músculos se contraírem. E aí esse movimento, imagina uma câmera lenta. Esse movimento aqui, o músculo contrai e traz a perna de volta. É lindo o nosso corpo, né? Isso acontece, tá? Isso é fisiológico, acontece. E aí, às vezes a gente já teve muito entorce, ou às vezes tem frustidão ligamentar, tem alguma coisa ali no tornozelo que não tá funcionando muito bem. E aí, esses próprios setores, que são esses serzinhos que avisam o nosso cérebro de que tem algo errado, eles estão meio dormentes. Quando eu faço o treino de propriocepção, aí eu começo a dar um pouco mais, eu começo a ativar esses próprios setores. Então, o que que você precisa fazer? Tem um vídeo no meu canal do YouTube. Eita, pega, mas eu faço a menor ideia. Vou tentar achar e coloco nas histórias do Instagram, que é mais fácil, tá? Se você não vê lá, manda um direct lá no Instagram, que aí eu mando o link pra você. Mas tem um vídeo meu que tem um treino de propriocepção, que é você pisar em chão diferente, você fazer alguns exercícios ali que aumentam essa propriocepção. Fechamos, então fechamos. Daqui a pouco eu coloco esse vídeo lá nos stories pra vocês. E lembrando, quem não se inscreveu ainda pra Nova Era da Bailarina de Verdade, se inscreve, porque isso aqui é só uma aula de aquecimento. Sim, já tem bastante conteúdo, a gente já consegue discutir várias coisas, descobrir várias coisas, mas é só uma aula de aquecimento. O evento mesmo que vai ferver é a Nova Era da Bailarina Adulta de Verdade, tá? Então se inscreva, o link tá aí nos comentários, quem tá no Instagram, o link tá na Bill, mas você pode mandar um direct que a gente manda o link pra você. E lembrando que quem se inscreveu ontem foi liberado aquele presente por e-mail, acessa o seu e-mail que tem um presente lá. Verdade, olha, ontem a gente mandou uma, um e-mail pra vocês que lá tem uma série de aulas pra você praticar bala em casa, sim, pra você aprender algumas coisas ali. E é, o legal dessas aulas, dessa série especial de aulas, que é uma série VIP, é que você pode escolher o seu nível. Ah, você tá começando balé do zero, vai ter aulas pra você lá pra quem tá começando do zero. Não, eu já faço balé, tem aulas lá pra quem já faz balé ou já fez balé. Então lá você entra e você escolhe quais são as aulas que você quer assistir, sim, só que atenção, esse presente VIP, ele vai sair do ar quando o evento começar, então só tem mais essa semana pra você acessar esse presente, tá bom? Todo mundo que se inscreveu recebe o presente, se você não se inscreveu, se inscreve agora que você recebe esse presente também. Show de bola. Fechamos, Tia Ju? Semana que vem tem mais do que esse método. Tia Ju tá descendo o chicote em mim aqui, gente, por isso que eu fiquei travada de manhã, por isso que travou a coluna, Tia Ju tá, ó, descascante a Mari aqui. Ó, Tia Ju, deixa eu pensar aqui hoje é sexta-feira, sextei, Tia Ju? Sextei? Sextou. Sextei, graças a Deus, sextei, mas amanhã tem a simulação de audição, domingo dou aula também. Ah, Tia Ju tá me esfolando aqui. Ó, meus amores, eu vejo vocês na segunda-feira, vocês têm sábado e domingo, faz um intensivão aí, se você perdeu alguma live, aproveita que vai estar disponível aí pra você ainda, porque depois tudo isso sai do web, tá? E vai lá pro seu e-mail acessar esse presente VIP, tá bom? Beijo pra vocês, beijo, 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 até segunda.